O mundo aqui se lê. Quem souber a letra e quiser me ajudar a cantar, eu vou adorar. Um, dois, três. 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 E se eu não me ensarei Veja eu, veja eu, veja eu, veja, deixa o que seja seu Então deva e receba o meu corpo, o seu corpo, o teu corpo, o meu corpo Deixa, eu te deixo, amanheça, amanheça Seja, eu te deixo, amanheça Eu te deixo, amanheça